Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma edição da série de entrevistas com os novos gestores recém-eleitos pelas unidades da Unesp. Hoje eu converso com os professores que vão estar à frente do Campus Experimental de Ourinhos na gestão 2021-2025. O coordenador executivo, professor Marcelo Dornelles Carvalhal, a quem eu agradeço por aceitar o nosso convite, professor? Eu que agradeço, Júlio, pela oportunidade de estar dividindo, compartilhando com os colegas da nossa proposta de gestão nos próximos quatro anos. E também está com a gente a vice-coordenadora executiva, professora Carla Cristina de Sena. Professora Carla, também agradeço por dispor do seu tempo hoje aqui com a TV Unesp. Olá a todos, é um prazer estar aqui e poder conversar com você, Júlio, rever o meu colega, né? A gente fica aqui nessas conversas à distância, mas pelo menos a gente consegue se ver um pouquinho, né? E conversar com a comunidade, acho muito importante. Então, muito obrigada. Para a gente começar o nosso bate-papo, então, professores, gostaria que vocês se apresentassem para a comunidade Unespiana. Vocês são conhecidos, certamente, aí na unidade de Ourinhos, mas gostaria que você falasse um pouquinho da trajetória de vocês dentro da universidade até assumirem o cargo de gestor agora. Bom, certo. Eu estou, inclusive, agora, dia 1º de março, eu completei 10 anos como docente da Unesp, de Ourinhos, mas a minha vida com a Unesp já tem mais tempo, né? Sou graduado e fiz mestrado e doutorado em Geografia na Unesp de Presidente Prudente. Então, estou lá desde 94, inclusive, usei a moradia estudantil, né? Foi essencial para que eu permanecesse, né? E concluísse a graduação. Trabalhei por 10 anos, 11 anos, na Universidade Estadual do Oeste do Paraná, também como docente de Geografia. E estou como vice-coordenador, né? Até dia 14 de março, dia 15, a gente assume a coordenação executiva. Bom, eu não sou cria da Unesp, como o Marcelo, né? Eu me formei na USP em Geografia, fiz o mestrado e doutorado lá. E, em abril, agora, de 2021, eu completo 11 anos como docente na Unesp, Campos de Ourinhos. Antes disso, eu fui professora de Educação Básica, enquanto fazia o meu mestrado, o meu doutorado. Eu trabalhei muitos anos, né? Com o ensino fundamental e médio, como professora de Geografia, e fiz minhas pesquisas na área de Cartografia, e depois, né? Passei no concurso, me tornei professora. Em Ourinhos, os horizontes só se ampliaram para mim, né? Eu pude realizar as pesquisas que eu sempre sonhei, né? Dar continuidade às pesquisas que eu já fazia no doutorado, criar grupos, ter uma série de orientandos. E, atualmente, né? Eu estou na coordenação do curso de Geografia. Então, como professor Marcelo, até o dia 14 eu estou na coordenação do curso, para, no dia 15, assumir a coordenação executiva. A gente fala agora, professores, do nome da chapa que vocês escolheram para esta gestão, que é Permanência e Excelência. Gostaria que vocês explicassem o porquê da escolha destas duas palavras, o quanto que elas vão ajudar a nortear o trabalho de vocês, e o quanto também essas palavras estão atreladas à própria questão da instabilidade da existência do campus aí de Ourinhos. Sim. O esforço em sintetizarmos, né? A nossa proposta de trabalho cai quase que naturalmente na discussão e no tema da permanência, mas no sentido mais amplo. Não só é a permanência do campus e do curso, quanto a unidade da Unesp em Ourinhos, que é uma questão essencial para nós. A permanência dos discentes, que a gente sabe que a gente tem um problema sério de evasão, na unidade, por curso de licenciatura. Então, a gente tem que promover diagnósticos, né? Ouvir a comunidade e construir alternativas para minimizar essa evasão. Mas uma permanência de também os alunos poderem ficar no campus, né? Principalmente depois da quarentena, né? De usarem as instalações, de ajudarem a construir um ambiente saudável, né? E enriquecedor. Para os docentes, né? É essencial a permanência, mas também que existam alternativas em termos de progressão na carreira. Eles têm um estímulo, né? A continuar a graduação, pós-graduação, atividades em outras unidades, mas trazendo colegas de outras unidades para também contribuir conosco, né? E para os técnicos administrativos também, a questão de campus permanecer, mas que também eles tenham um vislumbre, né? De carreira, de aprendizado, de qualificação, né? Inclusive se envolvendo mais, inclusive, nas atividades acadêmicas do campus. Então, é permanência nesse sentido mais amplo. E excelência no sentido de que é o que merece, né? O que cabe à Unesc, é o que cabe a essa comunidade, principalmente de discentes, que é a unidade de Ourinhos, é que recebe proporcionalmente mais alunos carentes. Alunos, a gente sabe que as oportunidades são raras. Então, a gente tem que fazer um excelente trabalho para que a formação desses jovens seja também excelente e lhe facilite, de alguma forma, no mercado de trabalho. Então, acho que esse compromisso não são complementares, né? Os alunos permanecerem, né? Que a gente consiga cada vez mais ter excelência, né? A Carla quer complementar também. Sim, eu gostaria de dizer que a gente já forma profissionais de excelência, né? Os nossos regressos, eles ingressam nos melhores programas de pós-graduação do país. Além disso, muitos deles estão, a maioria já está inserida no mercado de trabalho e muito bem inserida, tanto como bachareis como licenciados. A Unesp é uma das melhores universidades do país, né? Eu tenho muito orgulho de ser professora da Unesp, de ser docente da Unesp. E tenho muito orgulho de ser docente da Unesp de Ourinhos. Então, o que nós queremos é permanecer, então, com um campus aberto, né? Que cresça. E queremos também mostrar para as pessoas os profissionais de excelência que nós formamos, aqui no nosso campus. Legal, professores. E vocês assumem a gestão aí em Ourinhos em um momento muito conturbado, né? A gente pode dizer em que pelo menos dois problemas externos impactam diretamente na universidade, que são as questões econômicas do país, que impactam na redução de bolsas de estudo, no déficit de servidores técnico-administrativos, de docentes. E também a questão, a própria questão da pandemia do novo coronavírus, que ainda não vemos um horizonte com menos casos, com menos transmissões. E isso impede a retomada das atividades presenciais em sua totalidade dentro da Unesp, né? Dentro da universidade. Como que vocês pretendem lidar, professores, com essas duas questões neste primeiro ano de gestão? Sim, a conjuntura nem um pouco favorável, com certeza, né? Embora a gente já esteja vivendo essa crise financeira há um tempo, né? Já como vice-coordenador, a gente já sentiu os impactos, né? E é óbvio, a gente tem que buscar alternativas, estratégias, junto, né? A reitoria, né? Porque essa não é uma tarefa que os campos têm facilidade, né? Que o principal gargalo, acho que para quase todos os campos, né? É a falta de técnicos administrativos, de docentes, né? É completar esse quadro. Nosso papel enquanto gestor da unidade é estar chamando a atenção, né? Para as nossas carências, né? Enquanto que, quer dizer, um servidor a menos aqui tem um impacto importante, porque nós somos uma unidade com o menor número de servidores e de docentes, né? Então, sensibilizar toda a comunidade da Unesp, né? Para os novos problemas, mas reconhecer que esse não é algo muito simples, né? De ser resolvido e tenha certeza também que a nova gestão na reitoria tem ciência desse problema e está buscando também alternativas, né? A gente também pode procurar algumas soluções paliativas, né? Que a gente já tem com uma contratação de estagiários. A gente sabe que muitas vezes não é a ideal, mas é o que a gente pode fazer em contunidade. Assim como reafirmar, né? A parceria que a gente tem com a Prefeitura de Ourinhos. Já está suprindo parte dessa carência em termos funcional, né? Eu acho que em relação às bolsas, aí a gente também é um problema seríssimo. Embora a permanência estudantil, trabalho excelente, né? Tem conseguido manter, né? O orçamento, os recursos, consegue atender em grande parte da demanda qualificada. A nossa ideia é somar esforços para que os nossos alunos se preparem para concorrerem, né? Essas bolsas de fomento, PAPESP, CNPq, CAPESP. A gente sabe que também está uma crise, essa crise, enfim, abate diretamente, né? A ciência e tecnologia. Mas acho que a gente tem um caminho, né? Junto aos nossos alunos, para que eles se preparem, né? Para fazer, cumprir, né? As exigências desses órgãos de fomento. Em relação à pandemia, óbvio, a gente tem que seguir as orientações, estar acompanhando, né? A gente tentar sensibilizar, acho que a nossa parte, enquanto gestores, é a gente buscar melhorar essa estrutura de apoio didático no ensino remoto, né? Atividades remotas. O que a gente pode aprender pessoal, pode melhorar, inclusive, né? Com algum curso, com alguma adaptações, com o ponto de vista dos recursos humanos, a essa realidade, né? Que a gente sabe que, infelizmente, tende, né? A durar até o final do ano. E são recursos materiais e humanos que a gente vai utilizar depois da pandemia também. A gente vai poder otimizar esses recursos remotos e outras atividades que não são no ensino. A professora Carla quer complementar? Sim. Eu acho que... Bom, primeiro, eu quero aproveitar a oportunidade para expressar a minha solidariedade, meu nome, o nome do professor Marcelo, a todas as famílias da nossa comunidade, da comunidade do campus de Ourinhos, porque este último ano foi um ano muito difícil. Nós temos, entre os nossos alunos, estudantes que perderam familiares ou amigos próximos, né? Para a Covid. E nós perdemos alguns amigos, né? Daqui de Ourinhos, da região. Então, né? Que trabalhavam intensamente com a gente, né? No campus. Então, fica aqui, né? Acho que primeiro a nossa, né? Uma solidariedade e o sentimento de que a gente quer que isso passe logo e precisamos, né? Nos manter firmes, saudáveis, né? Seguros. Acho que isso é muito importante. E a intenção aqui, nesse primeiro ano, é trabalhar intensamente com os nossos estudantes. Nós temos estudantes que apresentam muitas dificuldades, né? Eles chegam com muitas dificuldades. Como o professor Marcelo falou, são estudantes carentes, né? Vem da escola pública, que também traz, né? Também carrega uma série de problemas. Nós temos problemas estruturais, né? Na educação básica, né? Como um todo. Então, é muito importante que a gente faça o trabalho, né? Para suprir essas defasagens dos nossos estudantes. Isso é uma forma de acolhimento também, né? O estudante perceber que ele não está sozinho, né? Então, no caso agora das ações remotas, é tentar, né? Das aulas remotas, é tentar manter contato com os estudantes, a troca de mensagem, né? Responder rapidamente às demandas dos estudantes, que são das mais variadas, né? E uma outra coisa que nós já fizemos, né? Enquanto coordenação de curso, né? Em parceria aqui com todos os docentes, foi a reestruturação do projeto político-pedagógico, né? Também já modernizando e pensando na utilização dessas tecnologias para o futuro, né? Mais para frente, a gente pode até falar um pouco mais do que a gente está pretendendo fazer com a especialização, com a pós e a tecnologia. Tudo que a gente está aprendendo agora, né? Com esse período de isolamento forçado, de aulas remotas, a gente quer colocar em prática depois, quando voltarmos às aulas presenciais. Dentro da questão administrativa, professores, lá no plano de gestão de vocês, vocês elencam várias ações que vocês pretendem colocar em prática e uma delas, ou na verdade duas delas, que vocês apontam é a necessidade de fazer o plano diretor e o plano de desenvolvimento do campus, ambos de forma participativa. O que seriam esses planos? O que eles poderiam trazer de benefícios para o campus? E como que seria, na prática, essa elaboração deles de forma participativa? Isso, Júlio. A gente traçou com as diretrizes em termos de nossa gestão e uma delas, com certeza, envolve a participação. Muito no sentido de aproveitar essa inteligência da comunidade e a sapiência em relação aos problemas que nós vivemos. Muitas vezes a gestão pode não ter esse vislumbre e aí, por isso, a participação é um elemento crucial. E aí a gente pensa o planejamento em dois grandes aspectos, que são importantes, acho que em todo o planejamento, e no caso da comunidade, da unidade também isso é importante. Primeiro, você tem uma urgência, uma carência de recursos, e aí, nesses momentos de carência, o planejamento é mais fundamental ainda, porque os poucos recursos que tem, têm que ser gastos de uma forma planejada, pensada, curto, médio e longo prazo. Isso é o que a gente quer fazer de forma compartilhada, dividir com toda a comunidade também essa... Outro aspecto importante, eu acho que envolve a própria participação em si, porque não é fácil você trabalhar de forma participativa, porque você tem que dialogar, você tem que construir isso, você tem que construir consensos mínimos, o que é muito difícil, e se você pensar em uma comunidade relativamente pequena, como da nossa unidade, a gente tem diversidade, que bom que a gente tenha diversidade. Agora, o resultado disso, quando a gente participa, a gente dialoga, é um sentimento de pertencimento maior, uma boa responsabilidade em relação ao próprio campus, à própria universidade, acho que vale a pena as dificuldades que envolvem um processo desse tipo, que a gente não está muito acostumado. E tem, ao meu ver, um aspecto, digamos, indireto disso tudo, que é relacionado com a democracia, com o que essa participação, que na nossa universidade, ela é muito... está representada em vários conselhos e comissões, então, a comunidade aprender a participar, dividir responsabilidades, até dividir poder, autoridade, em termos de decisão, mas um aspecto de formação muito grande. E não estimula essa participação, porque esse também é algo que a gente quer buscar mais. A nossa comunidade participar das comissões e conselhos existentes, porque acho que os alunos, por exemplo, vão levar essa experiência quando forem atuar em escolas, trabalhar em outros conselhos, mesmo em empresas, para ter essa capacidade de dialogar com diversidade de opiniões. Isso também tem um aspecto formativo bem interessante. Você até falou aí, professor, na questão de buscar recursos, e aí eu já passo também para a professora Carla, que vocês apontam a necessidade de várias estruturas novas aí dentro do campus, equipar a biblioteca, construção de uma quadra poliesportiva, de um auditório, enfim. Essas são algumas das várias prioridades que imagino que vocês tenham aí nessa questão de buscar recursos para poder melhorar a estrutura do campus. Sim. As estruturas são fundamentais, né, Júlio? Não dá para a gente pensar no fortalecimento do curso, na consolidação do campus, sem essas estruturas. E a gente tem que pensar num ambiente agradável, um ambiente agradável com possibilidade de práticas esportivas e culturais. Porque isso faz com que a comunidade tenha vontade de ficar dentro do campus. Então, eu tenho, eu sou estudante, eu tenho aula de manhã, mas à tarde eu tenho os jogos da atlética, ou eu tenho o ensaio da batucada, eu tenho o grupo de teatro, os coletivos, né, todas as reuniões, os grupos de pesquisa, né, nos laboratórios. Então, é muito importante que a gente possa ampliar a nossa estrutura. Nós temos hoje uma estrutura de laboratórios que é muito boa, né, nós conseguimos, né, criar ali uma estrutura de laboratórios, laboratórios de pesquisa e didáticos, que é muito, muito boa, mas nos falta esse ambiente, né. Então, a famosa cantina, né, o lugar onde os estudantes podem ficar, comer, trazer a sua comida, né. Então, essas estruturas, elas nos auxiliam, inclusive, a pensar na ampliação dos projetos de extensão. porque, quanto mais projetos de extensão, mais amplos eles forem, mais a gente se aproxima da comunidade, né, mais a gente se aproxima de quem está ali no nosso entorno. Então, por isso que, pensar na manutenção, mas, principalmente, na ampliação dessas estruturas é fundamental. Nós, hoje, trabalhamos com a nossa biblioteca num espaço de duas salas de aula, né, nós não temos um prédio de biblioteca. Isso não significa que a nossa biblioteca não funcione. Inclusive, ela é maravilhosa. É um espaço agradável, tem, além de todo o acervo, né, de geografia, de ensino, relacionado às questões ambientais, tem também jogos, quebra-cabeça. É um espaço gostoso. A gente gosta de ficar na biblioteca, né. Mas, é óbvio que a gente vai gostar muito mais se essa biblioteca estiver no prédio dela, né. no espaço dela. É um espaço pensado para a biblioteca. Então, essas estruturas, elas vêm para nos fortalecer e vêm para ampliar as nossas ações, principalmente com a comunidade. Vocês já citaram aí, né, a questão da parceria com a Prefeitura de Ourinhos, que é extremamente importante para o campus. Gostaria que vocês falassem um pouco mais sobre isso e como ainda é possível aumentar essa relação da Unesp com a sociedade, com a Prefeitura. Sim, a gente já tem um convênio, né, estabelecido com a Prefeitura, lá tem um conjunto de diretrizes, né, que a gente vai, na medida do possível, né, e a própria Prefeitura nos auxilie, né, estabelecer plenamente que está ali no convênio. A gente sabe que isso envolve também algumas obrigações por parte da Prefeitura, então a gente vai ter que ir conversando, dialogando, como você falou, a conjuntura. Não é favorável de forma nenhuma. E não só, acho que em termos de apoio material, né, em recursos humanos que a gente pretende ter com a Prefeitura, mas também algumas parcerias estratégicas que a gente, por exemplo, a professora Carla citou o novo PPT, né, uma ideia de a gente reforçar o bacharelado e, nesse sentido, a gente buscar criar linhas de pesquisa, que sejam demandas por parte da Prefeitura, de alguma área em que eles precisam de colher informações, fazer diagnóstico, que a gente tem know-how, né, para poder o conhecimento necessário para fazer esse diagnóstico e que, inclusive, os nossos alunos possam desenvolver estágios remunerados ou obrigatórios, né, do bacharel, fazer isso na Prefeitura. Isso, inclusive, não é só, né, parte da Prefeitura de Orimba, a gente pode pensar e estender parte, né, dessas parcerias com a Prefeitura da região, que envolve esses diagnósticos, esses estágios, né, a gente está, a gente vai falar mais adiante, né, a retomada do cursinho pré-vestibular também é uma forma da gente, porque a gente já tinha também uma parceria com a Prefeitura retomar essa parceria, buscar parcerias em outras cidades da região, que a gente sabe que tem uma procura significativa pelo cursinho, né, então, isso tudo são questões que a gente pode buscar, sabendo que essa conjuntura de orçamento restrito, ela vai ainda durar um bom período mesmo depois da pandemia, mas a gente tem que buscar essas alternativas. E a Carla também? Ah, eu gostaria de comentar que nós temos uma parceria muito boa com a Diretoria de Ensino da região de Oriente, então, que abrange, né, todas as escolas estaduais de educação básica e também com a Secretaria Municipal de Educação, né, então, é uma proximidade também com a Prefeitura, e essa parceria com a Diretoria de Ensino, é interessante porque ela vem pelo outro lado, né, por conta dos projetos que nós desenvolvemos dentro do campus. Então, os projetos do Núcleo de Ensino, os projetos de pesquisa na área de Ensino de Geografia, mas, além dos estágios, né, obrigatórios, mas, principalmente, o Programa de Iniciação à Docência e de Residência Pedagógica da CACS, né, Orinhos já chegou a ter 48 bolsistas, né, entre Iniciação à Docência e Residência Pedagógica, então, isso fortaleceu a nossa parceria com a Diretoria de Ensino, e aí, nós atingimos mais do que o município de Orinhos, né, nós temos essa parceria com a Diretoria, então, são os municípios dos rios, Chavantes, Canitar, Santa Cruz, São Pedro do Turvo, assim, nós temos os nossos alunos se espalhando ali pela região, então, essas parcerias são muito importantes para nós, né, e é legal que é uma mão dupla, né, a gente precisa ter estrutura para propor projetos e programas, e aí, as parcerias vão se consolidando, a partir da consolidação de uma parceria, outras surgem, né, é como se fosse dando frutos, né, elas vão frutificando, então, isso é muito legal e a gente valoriza muito isso. Dentro da graduação, vocês trazem também várias ações que vocês pretendem implementar, e uma delas é realizar estudos para tentar identificar quais são as causas para a baixa procura do curso de geografia aí em Ourinhos e também as causas para a grande evasão. Claro que os estudos ainda vão ser realizados, mas vocês já têm alguma ideia, professores, de quais são, do que pode aparecer nesses estudos para essas principais causas? Olha só, essa é uma questão muito complexa, né, porque ela envolve questões que são estruturais, né, algumas questões que fogem, né, da nossa competência e outras que estão diretamente ligadas a nós, a nosso estrutura. A própria Pró-Reitoria de Graduação, ela vem fazendo uma série de estudos com relação à baixa procura e à auto-evasão. Um dos aspectos mais amplos que eu acho importante a gente colocar aqui é uma crise que nós percebemos nas licenciaturas em geral. Então, não é apenas a licenciatura em geografia de Ourinhos, né, nós vemos uma crise nas licenciaturas e ela está relacionada, vamos ser aqui honestos, né, com a desvalorização da profissão de professor, né, a desvalorização não só a questão financeira que é muito importante, ela é fundamental, mas a questão também do questionamento da ciência, né, do não acreditar na ciência, desse desverecimento, né, da escola. Então, a gente passa por um processo que é muito mais amplo do que isso. Nós acreditamos, e aí falando do curso de geografia em específico, isso os nossos estudos já mostraram, que a geografia precisa ser ressignificada na educação básica, porque a geografia é uma ciência fascinante. Eu sei que eu sou suspeita para falar, mas eu tenho bastante propriedade, né, como professora, principalmente por ter sido professora da educação básica, para dizer, né, que a geografia ela é uma ciência que tem sido colocada em segundo plano, né, ela forma cidadãos críticos, ela dá uma ideia, ela espacializa, né, os fenômenos, os processos, e isso muitas vezes se perde, né, no universo da educação básica. Então, nós precisamos mostrar para os estudantes, principalmente do ensino médio, todas as áreas de atuação que a geografia tem, tanto para o bacharel, como para o licenciado. Muitos acham que você estuda geografia apenas para se tornar professor, como se isso fosse pouco, né, não é, é muito, e muito importante. mas nós temos uma área de trabalho para o geógrafo que é muito grande. Então, a questão da baixa procura, eu acho que, né, em termos mais amplos, ela passa por essa questão, também a questão da permanência, por isso que permanência é tão importante na nossa gestão, né, falar da permanência é fundamental para nós, porque isso ajuda, né, a, os nossos alunos não evadirem, né, e também a própria, os momentos que Ourinhos passou nos últimos anos, tá, então, a ameaça de fechamento, os boatos, vai fechar, não vai fechar, né, isso deu uma insegurança, né, em muita gente, vai falar, mas eu vou entrar num curso que eu não sei se vai fechar, não vai fechar. Nós não vamos fechar, nós não queremos fechar, muito pelo contrário, nós queremos fortalecer o nosso curso, que já é de excelência e ampliar. Então, se eu posso aqui aproveitar essa sua pergunta para deixar o recado para todo mundo, é, o campus de Ourinhos permanece e ele continua formando profissionais de alto nível, de excelência. Nós só precisamos de apoio para conseguir nos manter e crescer. Por isso que a gente colocou, né, a permanência, porque ela é altamente estratégica, a gente sabe dos nossos problemas em termos de evasão e de baixa procura. Até algumas medidas foram, já foram testadas e, a meu ver, aprovadas como aproveitamento do SISU para o ingresso no vestibular. Começou em 2020, né, mas aí veio a pandemia e a gente fica, na verdade, sem uma baliza, né, sem parâmetro, né, para avaliar, mas o impacto foi enorme porque a gente praticamente conseguiu fechar, né, as vagas abertas com o vestibular. Então, a permanência, ela é essencial, né, e, a meu ver, a permanência, ela se casa justamente com essa perspectiva. A gente não vai ficar só por ficar. A gente quer ficar e crescer. Crescer em vários sentidos. por mais curso, por pós-graduação, mas parecer em termos de melhorar o curso, de ser conhecido, reconhecido na comunidade local, regional, estadual e nacional, né, enfim. Acho que isso é algo que a gente tem que levar para a nossa comunidade, sabe do esforço gigantesco, mas isso não pode ser feito só por Ourinhos. Acho que a Unesp tem um papel crucial também para nos dar esse acordo. Está certo, professores. A gente faz agora uma rápida parada e no próximo bloco vamos conhecer outras ações previstas no plano de gestão dos novos gestores da Unesp em Ourinhos. A gente já volta. Voltamos e hoje eu converso com os professores que estão à frente da gestão 2021-2025 do campus da Unesp em Ourinhos. Coordenador Executivo, professor Marcelo Carvalhal e a vice-coordenadora, professora Carla de Sena. Professores, para a gente abrir este segundo bloco, a gente retoma um assunto, na verdade, que já foi bastante discutido no primeiro, mas que é extremamente importante para a Unesp em Ourinhos, que é a questão da permanência estudantil. A gente sabe que a permanência não está ligada somente à questão de moradia, questão de alimentação a um preço mais baixo, alimentação saudável, e envolve muitas outras ações que vocês pretendem implementar para reter um pouco mais esses alunos aí no campus. Entre elas, vocês falam o apoio psicológico, as questões de competições esportivas, artes, cultura, que todas essas atividades em conjunto poderiam reter um pouco mais os alunos. É mais ou menos por aí, vocês pretendem trabalhar o todo para que esses alunos de fato continuem e terminem o curso? Então, é, a gente já frisou, né, anteriormente a questão da permanência, porque, além de tudo, a possibilidade de que esse aluno, não só o aluno carente, né, mas o aluno que faz essa transição do ensino secundário para o ensino superior, tenha também um acolhimento. Então, a gente já tem, assim, em termos de apoio psicológico, que é a unidade branca, mas a gente quer ampliar esse escopo para a gente poder trabalhar, né, a questão da saúde mental, mas também esse acolhimento, o fato de que muitos alunos vêm de outras cidades, né, com 17, 18 anos saindo da cidade para vir morar em outra cidade, constituir outras famílias, né, com as repúblicas, com os colegas, né, então, essa é uma transição que acho que a gente pode contribuir nessa, nesse acolhimento e fazer com que ele se sinta mais estimulado, né, a permanecer e a permanecer, inclusive, participando desse rol de atividades que uma universidade pública pode oferecer, né, essa atividade de pesquisa, de extensão, mas também, né, a gente sabe, cultura, quanto que é importantíssimo desenvolver atividades artísticas, quanto que isso, direta e indiretamente, contribui na formação dele, como um professor, como um bacharel, atividades esportivas também são essenciais, né, a gente tem, sabe, tem problemas de uso de álcool, uso abusivo do álcool, mesmo de entorpecentes, e a gente sabe que essas atividades são atividades importantes para poder, esse aluno, né, ter um equilíbrio, né, mental para poder lidar com as fases, né, de maturação que vem, com a idade adulta, né, quem sabe que não é fácil, né, começa a vir os boletos, não para nunca, né. Professora Carla? Eu gostaria de comentar que esse olhar mais global, né, com relação aos estudantes, tem nos ajudado em vários aspectos, o atendimento psicológico, por exemplo, né, o apoio psicológico, que é uma experiência que já acontece, e a nossa intenção é manter, foi fundamental para a gente ter alguns encaminhamentos, né, inclusive encaminhamentos de diagnósticos, com algumas questões que nos auxiliaram na condução das atividades acadêmicas, né, com alguns estudantes com problemas psicológicos, outros com problemas psiquiátricos, né, com doenças, outros com algumas deficiências que não haviam sido notadas ou não haviam sido bem diagnosticadas anteriormente, e com essa observação nos ajudaram, né, nessa condução, então eu acho que isso é muito importante. E, além disso, as atividades culturais, né, eu queria dar como exemplo o coletivo da Batucada, né, que todo mundo acha que é só para ir tocar, né, nas confecções e tudo mais, mas, antes da pandemia, os ensaios da Batucada vinham mobilizando cada vez mais estudantes, o que era um ensaio uma vez por semana, se tornou três ensaios por semana, o que era uma hora de ensaio, viraram duas horas de ensaio, né, os estudantes chegando mais cedo para ensaiar, então, e, num efeito para a comunidade, porque aí parece que esse acolhimento vai atender apenas os nossos estudantes, mas, essa Batucada, que passou a ensaiar mais, a se reunir mais, realizou uma série de apresentações em unidades do CAPES, CAPES do município, né, que atende a crianças, que atende a jovens, ou seja, a gente, com esse olhar, né, mais integrado dos nossos estudantes, como consequência, nós também conseguimos atingir a comunidade externa, né, não diretamente, mas indiretamente também chegamos na comunidade externa, que é uma das nossas funções, né. Certamente. Em relação aos estágios, professores, para esses alunos de geografia, como que vocês pretendem ampliar a inserção deles dentro da comunidade local ou regional também? É, essa, e assim, talvez algumas outras questões, né, elas serão trabalhadas junto à coordenação de curso, né, como a gente tem um curso só, então, muitas vezes, a gente acaba trabalhando, né, também as questões relativas ao curso. Mas é óbvio que isso, a gente trabalhando junto à coordenação do curso, a gente quer fortalecer, né, a estratégia do estágio na formação do bacharel, que hoje o aluno, ele faz uma monografia, tem um caráter mais acadêmico do que provavelmente profissional, né, para o bacharel, a gente quer fortalecer essa possibilidade do aluno procurar um estágio, que já é uma transição, né, para um trabalho, em determinada empresa, né, também fortalecer os estágios remunerados como alternativa para os alunos, né, que consegue aliar, né, essa transição para o mercado do trabalho e também ser remunerado por isso, né, nossa ideia é a gente junto à coordenação do curso, montar uma central de estágio, né, trabalhar junto às empresas, aos órgãos públicos, como eu estava falando anteriormente, a parceria com as prefeituras locais, né, e regionais, para a gente poder ampliar a possibilidade de estágio por parte dos nossos alunos, né, a gente tem aqui a IPGEL, né, uma empresa azul, eu acho que eu senti também de fortalecer ela, de apoiar para que ela possa fazer também esse trabalho, né, do aluno, né, se enxergar como geóloga, ter mais facilidade, e até, a gente já pensou até por conta da pandemia, né, acredito que a gente vai ter que ter um cuidado em relação a alguns cursos extracurriculares que a gente possa fazer para complementar, aí, visando não só a questão do estágio profissional, mas também alguma dificuldade, né, em decorrência da pandemia, que a gente sabe que, infelizmente, a qualidade, né, não é a mesma, né, ainda mais dependendo das aulas, do tipo de aula, a necessidade de atividades práticas, né, em geografia a gente usa muito o trabalho de campo e o estudo de meio, então, ficou muito prejudicado, né, nesses dois anos, provavelmente a gente vai ficar muito prejudicado sem essas atividades de campo. Se a Carla quer complementar, Bom, primeiro dizer que eu estou morrendo de saudade de um trabalho de campo também, professor, como a gente sente falta, né, como faz parte da nossa essência, né, da geografia, né, ir para o campo. Eu acho que a gente pode destacar também que, para que a gente melhore a inserção dos nossos estudantes no estágio, nós também temos que manter a qualidade nas nossas disciplinas, né, na nossa grade curricular. é uma competência da coordenação de curso, mas como o professor Marcelo falou, é o único curso que nós temos no campus, então, nós podemos trabalhar muito integrados com a coordenação. E um dos exemplos é, por exemplo, a disciplina de topografia, né, que, segundo o CREA, São Paulo, é um diferencial do profissional formado em Ourinhos, né, a disciplina de topografia é uma disciplina notativa que os outros cursos de geografia do estado de São Paulo não oferecem, e Ourinhos oferece. Então, o nosso aluno, ele já tem um diferencial quando ele vai procurar um estágio, né, e agora com a reestruturação do projeto político pedagógico, nós inserimos algumas outras disciplinas optativas, como, por exemplo, empreendedorismo, noções de legislação, né, que são disciplinas para complementar a formação do futuro geógrafo. É, com certeza são ações que vão formar o aluno de geografia em Ourinhos ainda mais qualificadamente, né. Para a gente falar um pouquinho em relação à pós-graduação, vocês trazem ali duas ações que vocês pretendem discutir e tentar implementar durante a gestão de vocês, que são a criação de uma especialização lato-senso em ensino de geografia e também a implantação de um mestrado. Quais são os passos e principalmente os desafios que vocês acreditam que vão enfrentar para consolidar essas ações? Sim. Em relação à especialização em geografia, ela já está encaminhada, né, a proposta já está em análise na CCTG e a gente aguarda aí um resultado positivo, né, para especialização na área de ensino, que ela é parte dessa estratégia, como falei, várias estratégias a gente está continuando em relação à gestão, né, do professor Piroli e a minha e uma delas é a gente galgar, né, posições na pós-graduação e começando pela especialização em uma área, como a professora Carla já lembrou, que a gente tem excelência, a gente tem experiências que vinde a residência pedagógica, tem uma inserção, né, nas escolas muito interessantes, então a gente aproveitar, né, dar um passo a mais agora em especialização. Fez um mestrado agora, por conta das próprias regras da Unesp, ainda não é possível, né, porque como já tem um mestrado em geografia e, claro, em Presidente Prudente, na geografia fica o mais difícil para nós conseguirmos, mas a gente pode pensar em outras alternativas, como o mestrado, né, interdisciplinar, interinstitucional, né, interunidades, isso são discussões que a gente quer levar à frente junto à própria reitoria, né, assim como a especialização, a gente já teve duas turmas em recursos hídricos, a gente pode retomar, né, essa ideia, já que também a gente acabou não citando, mas essa é uma parceria estratégica que a gente tem também com a FEIDO, né, tem a implantação no centro de estudos, centro de ensino, pesquisa e extensão da bacia do Médio Paranapanema, então, isso provavelmente a gente vai conseguir implementar, com o professor Piróli está à frente disso, né, então, a gente vai ter duas grandes vertentes, né, o estudo em recursos hídricos e o estudo em ensino de geografia com modos centrais, né, da unidade. Acredito que também uma outra estratégia, né, que nós já temos professores atuando nos programas de pós-graduação, né, eu mesmo acabei esquecendo de falar a minha apresentação, porque eu sou professor do programa de pós-graduação em Geografia de Presidente Prudente, da Unesp Prudente, né, e da Unesp em São Paulo, IPRE, né, em desenvolvimento territorial. Então, acho que uma forma da gente incentivar, né, que inclusive os nossos discentes, que já participam muito, né, que muitos egressos vão fazer pós-graduação, é, talvez a gente diminuir essas instâncias, informar mais os alunos desde o primeiro, segundo ano, não tem mestrado aqui, mas tem a possibilidade de seguir, já que as linhas de pesquisa, que esses profissionais, professores que atuam na graduação, são as mesmas na pós-graduação, né, eu oriento sobre trabalho, sobre movimento social aqui na graduação, e na pós-graduação, e assim, os outros professores seguem a mesma linha, né, então, acho que isso é uma coisa que a gente pode fazer também de estreitar laços, principalmente com aqueles que são mais próximos de nós, que é a pós-graduação em Geografia de Rio Claro e de Presidente Prudente, né, e é óbvio que um mestrado, né, a pós-graduação em si, ela é uma experiência extremamente enriquecedora e vai fortalecer a nossa permanência, a nossa excelência, né, a gente vai buscar, né, isso, a tentativa não vai faltar, agora, a gente não tem como garantir, porque isso não depende só de nós, né, mas de qualquer forma estreitar, né, até para os alunos também vislumbrarem a carreira acadêmica, né, de fazer um mestrado, doutorado, a gente sabe que é uma carreira, também está embaixo, né, a professora Carla lembrou, né, vários ataques, mas a gente tem que lembrar que também isso são conjunturas, né, o Brasil é um país que precisa, né, o futuro do país precisa desses profissionais, precisa de docentes no ensino superior e por aí vai, então essa formação aí tende a continuar, é uma necessidade imperiosa, né, mais do que esses elementos de conjuntura que a gente espera que passe novo. É carreira acadêmica, né, projeto de pós-graduação, tudo isso está ligado, né, professor, à questão da pesquisa, e dentro da área da pesquisa, vocês apontam aí como prioridades de vocês incentivar o desenvolvimento de pesquisas, de estudos coletivos, de pesquisas mais locais, regionais também, o quanto que fazer pesquisa ajuda a desenvolver o aluno, o próprio professor e também fortalece o curso lá na ponta final? Sim, com certeza, né, a pesquisa daqueles eros tripé, né, ela permite uma articulação tão grande, né, com o ensino, com a própria extensão, e é óbvio, exige um esforço adicional por parte do aluno, né, porque a gente, nossa cultura científica de uma forma geral, ela é muito baixa, né, a gente não é acostumado a pensar, né, sobre a racionalidade científica, e quando a gente vai se envolver com a pesquisa, a gente aprofunda mais do que só com o ensino, né, só o que a gente assiste em termos de aula, então, óbvio, esse esforço adicional também, né, vai prover o aluno de maiores habilidades, né, no sentido de compreender a sua disciplina, compreender o seu campo de pesquisa, né, então, isso, para nós, é essencial, né, e a gente tem algumas estratégias no coloco de projetos coletivos, de a gente se somar, né, somos aqui em 14 docentes, e se somar, inclusive, ao professor do senhor outras unidades, já que, né, a pandemia, por exemplo, ela nos deixou mais acostumados com atividades remotas, que a gente pode fazer, independente se está aqui, se está em São Paulo, em Belo Horizonte, em Belém do Pará, enfim, essa facilidade, né, se maior hábito, pode facilitar, inclusive, isso, né, esses projetos coletivos, né, eu acho que, inclusive, também, na comissão permanente de pesquisa, a gente pode pensar em uma forma de ter um recurso adicional, extra, para estar fazendo a promoção da pesquisa, né, do interesse científico do aluno, poder ingressar em grupo de pesquisa, fazer iniciação científica, enfim, como algo estratégico, portanto, acho que aí liga muito bem, permanência e excelência com a pesquisa, ela é essencial, e estimular, não tem como a gente amarrar o aluno, falar, não, agora você vai fazer pesquisa aqui, não tem, tem que ser estimulado, tem que ser, a curiosidade natural do ser humano tem que ser estimulada para desenvolver a pesquisa, como eu falei, ela não é fácil, você tem que ter um rigor, você tem que ter uma aplicação, você tem que ter uma dedicação, né, mas isso tudo vai te dar uma formação muito mais consistente lá na frente, né, é isso que a gente precisa convencer, parte importante dos nossos alunos. Professora Carla? Eu, como dei aula há vários anos, né, da disciplina de pesquisa e geografia, não tem como, né, não falar um pouquinho sobre a pesquisa, ela é chave, né, na formação dos nossos estudantes, e nós já temos, né, no nosso campo, alguns grupos de pesquisa consolidados, né, então grupos que vêm já há muitos anos fazendo trabalhos excelentes com reconhecimento nacional, inclusive internacional. Se a gente quer, né, então, se a nossa pretensão é tornar mesmo Orinhos um centro de excelência em geografia, né, no sentido mais amplo, nós precisamos de investimento na pesquisa. Uma das coisas que nós temos feito, até para driblar a questão da falta de recursos, é os projetos de iniciação científica sem bolsa, né, para estudantes que, por alguma questão, não conseguem a bolsa de iniciação científica, mas que recebem algum outro tipo de bolsa, né, que estão envolvidos em um outro programa ou em algum outro projeto. Então, é realmente mostrar para os nossos estudantes como a pesquisa, a pesquisa científica, a extensão, a atividade da docência, como elas estão ligadas, né, e como uma pode contribuir com a outra, né, a gente aproveita aqui para dizer que as agências de fomento precisam olhar para as áreas, né, para a área de ciências humanas, no geral, para a geografia, né, que traz uma contribuição importantíssima, né, para a sociedade. Eu acho que a gente vê hoje o quanto as pesquisas na área de geografia, sobre geografia da saúde, se a gente for falar desse período da pandemia, como elas têm sido essenciais para que a gente possa compreender o que está acontecendo, né, quando a gente espacializa a forma como o vírus se espalhou pelo país, a forma como a questão das UTIs, né, de falta de oxigênio aqui, de UTI ali, de transferir paciente num país de dimensões continentais, né, você ter Santa Catarina exportando paciente para o Espírito Santo, a geografia consegue, as pesquisas na área de geografia, ter nos ajudado a entender essa complexidade. Então, dentro da formação do estudante, é, com certeza, um eixo aí, digamos que, estruturante, né, da formação dele. Em relação à extensão, professores, como que vocês pretendem aumentar os laços aí dos alunos do curso de geografia com a comunidade local e regional também? Bom, assim como na atividade de pesquisa, a gente tem que pensar em forma coletiva, né, atividade de extensão, como falei, nós somos poucos docentes aqui na unidade e, às vezes, né, o esforço individual é imenso. Então, se a gente conseguir fazer isso de forma coletiva, a gente consegue distribuir melhor, né, essa carga de trabalho e consegue desenvolver bem, né, projetos que a gente tem, também tem uma, a unidade tem uma grande tradição, né, em atividades de extensão e continuar, né, e acho que nesse sentido até, inclusive, também garantir à comissão permanente de extensão recursos para garantir, para criar estratégias, né, para estimular também docentes e discentes a desenvolverem as suas atividades de gestão. A gente sabe que o recurso da universidade é limitado, né, tem que buscar também outras parcerias, não só com as prefeituras, mas com outras entidades, instituições, para a gente continuar desenvolvendo essas atividades de extensão e que, inclusive, agora, né, elas têm um papel mais importante ainda, né, que elas estão incorporadas à graduação à medida que permitem, agora, a acreditação, né, das atividades de extensão universitária. Então, isso vai ser muito importante também, e, para isso, a gente vai ter que ter, tem uns projetos de extensão para os alunos participarem, e isso vão poder fazer parte dos seus créditos curriculares, então, isso também aumenta ainda mais a responsabilidade em relação à extensão, né. Para complementar, é importante que a gente amplie as atividades de extensão, porque nós engajamos os estudantes nessas atividades e, com isso, a gente dá mais significado à formação deles. Além disso, muitas vezes, na prática, né, da extensão, em contato com a comunidade, questões, problemas, temas, são despertados nos estudantes para a pesquisa científica. Então, nós temos um fluxo contínuo, né, nesse processo. Eles aprendem a teoria, né, na sala de aula, eles, às vezes, fazem pequenas simulações no laboratório, mas é quando eles vão a campo num projeto de extensão que eles colocam em prática. e, muitas vezes, ao longo dessa prática, eles levantam questões que eles vão trazer de volta para a universidade para gerar novas pesquisas. Dentro dessa aproximação, professores, com a comunidade local, vocês colocam ali como propostas também a reestruturação do cursinho e a abertura da UNAT, né, que é a Universidade Aberta da Terceira Idade. Vocês acham que são caminhos possíveis para vocês colocarem aí ao longo desses anos de gestão? Sim, com certeza, a gente, o cursinho, como eu falei, passou por um período de natividade agora em 2020, né, a gente vai retomar agora em 2021, reformular algumas ideias, né, mas o cursinho, ele é um elemento estratégico em termos da divulgação do curso, né, mas também ele é uma forma de prestação de serviço, não sei se é bem esse termo, né, à comunidade, né, nessa ideia de uma universidade mais inclusiva, né, o cursinho trabalha com alunos que não têm condição, né, de pagar um cursinho e que, portanto, né, essa carência tem que ser suprida por um cursinho de qualidade, né, gratuito e de qualidade e que é importante também para o nosso aluno de geografia essa experiência de participação num cursinho, né, por tudo que envolve em relação à docência, né, obviamente, mas também temos a própria gestão, né, porque é um cursinho, uma experiência ímpar nesse sentido que também os nossos discentes, né, têm essa possibilidade. Em relação ao NAT, né, a gente tem que trabalhar junto na nossa comunidade no sentido de estimular e mostrar a importância dela como um laço de relação com a comunidade externa e, assim, quanto à atividade de extensão, a gente sabe que a extensão ela é compartilhada, né, a gente não leva as coisas só para a comunidade, a gente recebe da comunidade. Então, a gente desenvolver uma atividade como a UNAT significa a gente receber muita sabedoria, né, de uma população que muitas vezes não é aproveitada toda essa sabedoria, essa experiência de vida que seria muito bem-vinda para nós, né, Então, a ideia é a gente conversar com a nossa comunidade, ter das nossas possibilidades, incluir parcerias em unidades em que já existem há um bom tempo, né, essa UNAT, essas experiências, para poder a gente compartilhar aqui. Então, essa também é uma ideia que a gente tem que tende a ser muito rica, muito prolixa, né, de visibilidade também do nosso campo. O cursinho, ele precisa, precisou passar, né, por esse momento para a gente repensar, inclusive, não só as questões de organização, mas também as questões pedagógicas, né, do que nós pretendemos, do que um cursinho comunitário se propõe, né, e o professor Marcelo colocou muito bem, nós estamos agora em fase de reestruturação, estamos repensando, né, o cursinho, e pretendemos aí em 2021, vir com novidades, né, vir com novidades para poder implementar, retomar as atividades do cursinho, em parceria tanto com a Prefeitura como com a Diretoria Regional de Ensino. Está certo, professores, infelizmente o nosso tempo acabou, mas eu gostaria de agradecer demais a participação de vocês hoje aqui com a gente, professor Marcelo, muito obrigado e sucesso aí na gestão. Eu que agradeço, Júlio, acho que tinha até preparado uma mensagem aqui, acho que vale a pena ler, porque a gente viveu uma situação aqui no campus que eu espero que nenhum outro campus tenha que passar, né, e logo na sequência a pandemia, que tirou mais ainda o nosso sono, né, então, acho que uma das piores coisas, né, porque uma das misérias mais terríveis da existência humana é a falta de futuro, né, e por mais que o presente é o que a gente vive, né, a ausência de futuro torna a vida insuportável, né, quer dizer que, e o campus de Ourinhos, ele tem futuro, né, a construção dele passa pelo respeito à nossa diversidade, que é sempre muito bem-vinda, nós somos da geografia, Júlio, a gente adora a diversidade, a gente adora a diferença, se fosse a diferença não existia a geografia, né, então, tá no nosso DNA esse respeito à diversidade, e o comprometimento com a universidade pública, né, a universidade pública não é só porque ela é gratuita, né, e qualidade, é porque a gente tem autonomia, a gente pode pensar, a gente pode ser contracorrente, né, porque a gente tá ali pra praticar, e a diversidade é um caminho, é o caminho, né, não existe universidade sem diversidade, né, e muito assim, é a combinação de nossos esforços individuais, mas o coletivo, né, ele é mais do que a soma desses esforços, né, o coletivo pra nós, na gestão, ele é método e objetivo, né, a gente vai praticar ele enquanto a ação coletiva, mas também é o objetivo cada vez mais que a gente seja um coletivo, seja uma unidade coletiva, na diversidade, acho que esse era o recado final, né, agradecer muito essa oportunidade, sabe que serão quatro anos bem desafiadores, né, a gente sabe que a crise ela não é só financeira, né, é uma crise civilizatória importante que a gente vislumbra, os problemas ambientais, sociais, tendem a se agravar, e a universidade ela tem que ser cada vez mais essa luz, né, ela não pode se apagar, não pode se afastar, ela tem que cada vez mais assumir esse compromisso com a sociedade, mesmo que seja contra a corrente. Com certeza, professora Carla, também agradeço demais a sua participação com a gente hoje. Eu que agradeço, foi um tempo maravilhoso e muito bom a gente poder colocar, né, e mostrar para as pessoas um pouco do que é, né, a nossa trajetória, o que a gente pretende para o campus. Eu aproveito para fazer aqui, né, minhas as palavras do professor Marcelo, e eu complemento pedindo o apoio dos colegas docentes, técnicos administrativos e dos discentes, né, para o enfrentamento aí das adversidades, né, que a gente está, se colocam para nós nesse momento, e também para a consolidação do campus. Eu aproveito também para pedir à reitoria que nos olhe com carinho, né, que nossos gestores vejam em nós potencial e não apenas problemas. Problemas todos têm, mas nós temos muito potencial, né, convido a todos para quando a pandemia terminar, né, visitarem o campus, né, nós temos uma paisagem maravilhosa, um pôr do sol lindo, né, e não vou deixar, né, a oportunidade aqui para dizer, gente, a terra não é plana, ciência está aí para nos ajudar e para nos salvar, vacina só chega para a gente depois de muito teste, então vacina funciona. Então acreditem na ciência, acreditem na academia que ela pode trazer muitos benefícios para toda a sociedade. Muito obrigada. Excelente lembrança, excelente recado, professores, mais uma vez, muito obrigado pela participação e esta edição chega ao fim, mas no nosso canal do YouTube você pode rever todas as entrevistas que já fizemos com os novos gestores das unidades da Unesp. Obrigado pela sua companhia e até a próxima.